Ivan, Centauro não está mais descontada que a Alpargatas? Pensando nos próximos trimestres? Parabéns pelo seu jeito simples de analisar. Muito bom, eu fico honrado com as palavras, agradeço sempre as ordens. Com relação a Centauro, a gente tem que pensar que são operações diferentes, certo? A Alpargatas tem uma parte de varejo, mas tem uma parte, a parte de varejo deles é bem pequena, né? Eles têm uma parte mais vinculada a varejos, então, assim, quando eu tenho aquelas gondolazinhas, gondola, aquelas gondolazinhas dentro de supermercado, que eles chamam ali da parte de alimentação, eu não estou propriamente fazendo varejo, certo? Eu estou como fornecedor do supermercado, certo? Quando eu tenho loja própria, efetivamente, não é propriamente o business deles, não é propriamente o negócio deles, certo? E quando você pensa em Centauro, é justamente o contrário. Tem uma parcela muito pequena de marca própria, que eu não acho nem que é a fabricação deles, não tem que dar uma olhada, mas eles muito mais, trabalham consideravelmente ali no varejo, na licenciamento de produtos, né? Se não me engano, eles estão ali com a parte forte ali da Nike, a última análise que eu fiz, inclusive, gostei bastante daquela operação, de modo que, e muito, completamente vinculado a esporte, de modo que quando eu pego o comparativo, eu não sei se a gente consegue fazer uma comparação direta, certo? Eu acho que nem com a Vuca Braz, que de fato faz a produção, se não me engano, 100% in-house ali, a última marca ainda não estava na análise anterior, nessa análise já está. Então, assim, eu acho que não dá propriamente para comparar a Centauro, que tem um pedaço varejista muito forte e completamente vinculado a esporte, com o caso da Alpagatas, certo? A Alpagatas não vende produtos sortidos, ela vende a Havaiana, agora começou com a Rotis, que ainda é muito pequena. E a Havaiana tem algum outro, alguma outra variação ali, mas é básica, o grosso é a Havaiana, certo? É o chinelo, tá? Então, assim, tem uns acessórioszinhos, blá, 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 mas, assim, o grosso é o chinelo. De modo que eu não acho que é um comparativo muito sério, muito certo de fazer, certo? Acho que a Centauro, o grupo SDF ali, da Centauro, é o grupo que eu estava para analisar também. É que agora vai entrar uma bateria de análise do portfólio e eu dou preferência para a análise do portfólio porque a gente está com dinheiro lá dentro, certo? Não vou dar preferência para ativo que a gente não tem dinheiro. Primeiros que a gente tem dinheiro, depois eu vejo o resto. Mas é bem possível que tenha análise do SBF depois, tá? Não lembro como é que ficou a última, não lembro também quanto tempo faz, não acho que faz muito tempo, mas não lembro como é que foi a última, estou até procurando aqui. SBF, grupo SBF, Jesus. SBF foi no terceiro trimestre do ano passado, então um ano atrás, tá? Vale a pena dar uma olhada, lembro vagamente, lembro que eu gostei bastante da operação que eles fizeram com a Nike, mas não sei como é que evoluiu aquilo. A questão é assim, não acho que o comparativo é dos mais válidos, assim, tá? Ao mesmo tempo que não acho que o comparativo é dos mais válidos, não seria um problema para mim, se o grupo SBF tivesse positivo e descontado, de adicionar junto com a Vargas Gatas na carteira, de modo que eu realmente não acho que é uma competição entre os dois, acho que possivelmente complementares no que tange bem de consumo, varejo e por aí vai, tá?